Chegou um jogo tão legal Pau alto O jogo pra quem pegar no pau Ai que delícia Agora é pau Pra todo lado É todo mundo pegando no pau É todo mundo comendo o pau É todo mundo sentado no pau É todo mundo correndo atrás de um pau É pau batendo no pau Pau alto É um jogo tão legal Não gostou Pega no meu pau Não gostou Pega no meu pau Não gostou Pega no meu pau Ai que delícia Agora é pau pra todo lado É todo mundo pegando no pau É todo mundo comendo o pau É todo mundo sentado no pau É todo mundo correndo atrás de um pau É pau batendo no pau É tudo pegando legal Não gostou Pegando meu pau Não gostou Pegando meu pau Não gostou pegando meu pau Todo mundo pegando meu pau Todo mundo comendo pau Todo mundo sentado no pau Todo mundo correndo atrás do pau É pau batendo no pau Calde, pegando legal Não gostou pegando meu pau Não gostou pegando meu pau Não gostou pegando meu pau Que delícia Loja em mãos, meu logo É a cabeça de mim, filho Trope todas as nossas porcarias aqui Loja.movossbialogo.com.br Legenda por Sônia Ruberti